Opa, fala aí. É, eu tô gravando com minha voz de novo, que maravilha, não é? Bem, como todo mundo já sabe, saiu o novo trailer de domínio. Como eu tava imaginando, dia 27, parece que ele aqui é hoje, vou ver. Dia 28, agora que eu vi aqui. Saiu o trailer de domínio, o segundo trailer, aqui tá melhor que o primeiro, mas... Vou dar a minha opinião aqui do que eu achei o segundo trailer aqui, então bora analisar ele. Bem, o trailer começa com o Owen de boa na casa dele, que já tá terminada, que no Reino Ameaçado ele ainda tava construindo. Aí aparece a Blue, eles tão convivendo com a Blue, assim, pelo território. Aí a Maze tá se perguntando como é que a Blue tem um filhote, se ela é uma fêmea, não tem macho pra procriar. E eu acho que eles vão explicar isso no filme, assim, no começo. O Owen vai falar que ela vai se reproduzir assexuadamente e tal, por causa do DNA. Aí eles vão explicar. Tá, e do nada a Beta é capturada lá pros mercenários, é uns caçadores aleatórios. Aí a Blue fica puta. A Blue fica pistola, o Owen relaxa, a gente vai ficar toda filha, dá uma mordida lá no braço dele, tipo, foda-se. Tã, uma mordida. Eu prometo que eu vou voltar a ela. Ai! Aí mostra o Quetzal 4 voando, assim, tipo, numa cidade grande. Essa cena a gente não tinha visto antes. A cena nova do Quetzal 4 sempre mostrava aquela cena dele atacando o avião lá dos personagens principais. Essa cena já tá ficando muito repetitiva. Ainda bem que eles botaram a cena nova dele. Aí mostrou o Dr. Henry Wu de volta, como sempre, sempre volta. Ele tá diferente do que a gente tá acostumado a ver. Ele não tá arrumado e tal. Ele tá, tipo, acabado, assim, com o cabelo grande. Eu espero que a Mateo faça uma figura também dele, que ela tá devendo desde 2018, uma figura do Wu. Ele tá começando com a Maze, assim, é... Eu espero que ele não morra, mas pelo que parece ele vai morrer, assim, ó. Eu acho que vai ser o fim do Wu, assim, na franquia. Porque ele apareceu tanto. Ele tava desde o início, eu acho que ele, assim... Então, acho que seja uma morte digna, seja uma morte, assim, porcaria do nada, assim. Ah, morreu aí, pronto. Aí mostro os anquilosauros com a Maze, os galemimos, os sino, atacando, finalmente, assim, os ceratopsides da franquia não faziam nada. São tipo os... os sauropodes da franquia. Ele só existe, ele não faz nada, só morre. Mostrou aí eles e tá, foi top. O anquilosauri, a gente não tinha visto com ele no trailer antes. A gente achava que ele não ia aparecer assim, só ia, sei lá, aparecer de fundo. Mas foi top a aparição dele aí. Ele aparece, assim, nesse campo, com a Maze. E depois eu mostro o sino lá, destruindo o carro mais na Azul, tem o Strike lá atrás. Mas finalmente, tá dando um pouco mais de destaque aqui pros ceratopsides, que eles também descantei na franquia. Aí depois mostra a cena do Owen domando o Carnotauro e o Alossauro. Que, tipo, é uma... Ao meu ver, é uma clara referência a um concept art lá do reino ameaçado, que tá o Owen, o Carnotauro e o Alossauro. E aí atrás tá o Maze que eu tô assustando aqui até hoje, nunca apareceu na franquia. O bicho... Tá desde 1993 sendo mencionado lá de canto, mas nunca apareceu em carne e CGI, como o Geek fala. Aí aí, que tem a cena que já trouxe rápido no container deles. Que, assim... É que tem quatro pessoas aí. Então, ao meu ver, vai ser quatro pessoas que vão controlar eles. Se for, assim, se conectar com o acampamento Jurassic, que até agora nada dessa bosta, dessa série se conectou com a franquia. A não ser aquele início do reino ameaçado lá, que eles vão pegar o osso da Indomus. Aí a Domino não teve nada até agora. Essa série tá completamente inútil. Ela tá manchando, assim... Assim, a franquia tá destruindo ela, botando robô, botando dinossauro de troco, assim, botando, assim, chip pra eles sendo controlados por humanos. Não é uma coisa que a gente vê na franquia, velho. Ela tá... Não parece Jurassic Park. É uma série que completamente... Ela só existe. Ela não é uma série que vai olhar a graça tomada na franquia. Então, se tu quiser ver toda a cor da franquia, pula acampamento de braço, só se a gente tá temporada tem. Aí tem uma das minhas cenas favoritas do trailer, que é a cena que nos atrouce rápido. Eu acho que a Pantera ou o Tiger, ele tá perseguindo a Claire. Aí a Claire pega um ferro, aí bota entre dois carros, aí ele peita e cai. Tipo assim, pá, caiu. As cenas estão dizendo que ele morreu nessa cena aí. Tipo, a morte desse atroce rápido foi aí, mas eu não acho que ele morreu. Eu acho que ele ainda tá vivo. Agora, a cena que eu gostei bastante é a cena que o cara aleatório de patinete morre pelo... O Carnotauri ia matar ele, mas apareceu a Lossaro pra tirar o brilho do Carnotauri. Carnotauri tá há quatro anos que nenhum cara ia ir sem comer nada. Ele não matou ninguém até agora na franquia. Aí, cara é burro. Meio de dois carnívoros gigantes, ele tá aí andando de patinete, aí foi pro saco. Aí depois eu mostro essa cena que eu adorei. E assim, é uma cena de caos e terror por dinossauro. Mas eu adorei essa cena que é... Tudo pegando fogo, que me lembra claramente uma arte que eu ouvia muito quando eu era criança, quando eu pesquisava sobre dinossauro. Que é... É tipo quando os dinossauros estão sendo extintos. Aí tá tudo pegando fogo lá e tal. É até uma foto de uma Thumb lá de um documentário de dinossauro. É assim, é muito nostálgico lembrar dessa foto aí. Aí depois eu mostro a Beta, que eles encontram a Beta assim... Tá solto aleatoriamente, assim. A Beta, ela não foi só eu. Assim, muita gente não gostou da Beta. Porque a Beta é basicamente um... Um... É rebaixada só. Uma bluzinha pequena. Não tem muita diferença a não ser a garra pequena da outra. Ela tem uma garra maior que a outra. Assim, na minha... Eu tenho uma teoria. Eu acho que a Beta vai... Sei lá, vai ser a nova Blue. Acho que a... Já que é o final da franquia, muitos personagens vão passar o bastão para outros. Então eu acho que a Blue vai passar o bastão para a Beta. A Blue não aparece mais no trailer, a não ser naquela parte da neve. Então, ao meu ver, eu acho que a Blue pode ser morta por algum desatrosse rápido. Lá no meio do filme, porém, assim... Eu não sei. É a minha teoria aqui. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Mas eu espero. Aí mostra a cena do Malcom aí atraindo o Giga, com o fogo. Com a clara referência ao primeiro Jurassic Park. Ele atrai a Rex para o Alan pegar as crianças. É top essa cena aí. Mas realmente, eu estou começando a acreditar nessa teoria também que... Do trio original, eu acho que é o Malcom que vai, infelizmente, morrer. Eu acho, assim. Essa é a minha teoria aqui. Eu espero que todos eles sobrevivam, velho. Porque, cara, o personagem voltou só para morrer. Aí não dá não, velho. Pelo amor de Deus. Aí mostra a cena bizarra do Prior Rápido nadando. Uma cena que... Sei lá, na minha opinião, ela não devia estar no trailer. Devia estar realmente no filme. Ia ser uma baita surpresa da gente ver lá. Aí do nada, pula na água e sai nadando atrás do Owen e da Kylo. Aí vão falar, ah, tem DNA de pinguim ou de outro pássaro, um mergulhador. Tipo, lá uma gaivota, um mergulhão, não sei. É... Sei lá, essa cena é bizarra, mas eles estão querendo inovar. Mas não está dando muito certo, não. Aí tem essa cena que eu vi neste instante. Que me intrigou. É... Todos os personagens principais estão olhando para o Giga, obviamente. Aí tem o Dr. Henry Utaí no meio, velho. Eu não tinha notado isso, velho. Não sei se outra pessoa notou, mas eu não vi outras análises do trailer. Mas o Utaí, velho. Então, realmente, eu acho que é o Giga que vai matar o U. Porque ele não aparece na outra cena final, que tem todos os personagens, só não tem ele. Sei lá, a última criação é o que mata ele. Assim... Ah, velho. Eu não queria que o U morresse, velho, mas... Não sei, vamos ver aí. Mas provavelmente ele vai ser morto pelo Giga. Aí acontece a cena aí que o Giga aparece assim sorrateiramente e ataca essa mini base aí. Para devorar nossos personagens e acaba o trailer. Com essa logo maravilhosa aí de amba. Aí anuncia 10 de junho nos cinemas. E acaba o trailer. Sei lá, eu senti falta de algumas espécies novas, sei lá, parece um microceratops, o Dimetrodon, que está sendo um mistério até agora. A gente não sabe como é que vai ser no filme mesmo. E outras coisas assim. Mas o trailer está incrível. Acho que até agora é o melhor trailer que saiu da franquia, na minha opinião. E... É... É isso. Essa foi a minha análise. O trailer de Jurassic World e Domino. Eu espero de verdade que esse filme não decepcione. Porque está todo mundo hypado. Eu não quero que seja que nem a quarta temporada de Acampamento Jurassic. Todo mundo estava hypado. Todo mundo estava contando que essa é a melhor temporada. Foi lá. Foi uma verdadeira de uma bosta. Mas eu não quero que Domino seja assim. Eu quero que realmente ele feche a franquia com chave de ouro. E não com chave de bosta. Se ele tomar... Por favor, Domino, não decepcione a gente. Sim? Não é tão ruim. 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 Obrigado.